Olha essa jaqueta Bomber que legal, ela parece um jeans, mas é um tecido super fininho Que lindo, super linda Gente, hoje tem tour aqui na Zara Homem, vamos dar uma olhada comigo? Não é sempre que eu venho aqui, então aproveitem que tal esse tour tá bem legal Já adianto que tem um paite lá no fundo Tem uma jaqueta de couro aqui que ela tá, tipo, muito bonita, masculina R$7.990, gente, olha essa jaqueta Que linda, é, deve ser couro fake, né Vamos ver a coleção de inverno masculina que tem aqui, gente Inclusive, R$2.490, além de textura, tem uns fios de lã muito bonitos Olha isso, que lindo E amigos, se preparem, porque assim, temos paite Temos paite Vamos ver o valor dessa jaqueta, R$4.990 Jaqueta masculina, meus amigos Sério, tá cheio de turista aqui, não vocês estão escutando outra voz? Isso aqui é veludo molhado e ele tem uma textura, olha Uma camisa também, eu acho que deve ser o conjunto Não Aqui, ó, botinha masculina Vamos ver se tem o valor Gente, isso aqui pra ficar por dentro, né Deixa eu ver Aqui, ó, o valorzinho R$3.190 Até eu vi um meme na internet que tava falando que aqui na Zara tinha badá Dá uma olhada nesse, então, gente É uma regata de paite masculina Com zíper aqui em cima De paite E é o que? Linda R$2.490 Aí temos terno Jaqueta de couro Olha a camiseta com bordadinha R$1.490 Depois tem a linha espacial masculina R$4.990 Todos os sapatinhos O sapato social, vamos ver quanto que tá o valor R$2.990 E ele é invernizado E depois tem uma caçinha Ah, uma caçinha assim, eu acho bonitinho Bem bonitinho Vou mostrar a ref pra vocês R$2.490 E aí, vocês estão gostando desse vídeo? Esse vídeo foi um pedido especial nos comentários Eu adoro quando vocês comentam E me pedem o que vocês querem assistir Afinal, esse canal é nosso, né Não é só meu Eu faço isso pra vocês Pra mostrar o que eu vivo pela Tailândia Pelo mundo Toda semana tem dois vídeos novos Então me segue Se inscreve Deixa teu like Um emoji nos comentários me ajuda muito Eu espero que tu esteja curtindo esse vídeo Assim como eu curti gravar pra vocês Na descrição desse vídeo tem um link Do nosso grupo no Telegram Que eu compartilho com vocês Vários cupons de descontos Das lojas aí do Brasil E também na descrição desse vídeo Tem vários links Com peças parecidas Que eu achei nas lojas do Brasil Pra vocês conferirem os looks Como esse lindo Esse look lindo todo Gente, eu super usaria Eu tava olhando uma camisa jeans Que eu até considerei de pegar essa pra mim A Zara tá toda de inverno aqui Até eu fui olhar um Vou fazer um vídeo pra vocês na semana que vem Então se inscrevam E ativam as notificações Que eu fiz um vídeo de comprinhas Pela primeira vez Que eu queria procurar um vestido tropical E não achei nada Mas continua vendo esse tour Que tá demais Olha esse sapatinho Tipo um mocassim Acho lindo Eu queria pra mim esse Olha 2.190 Que lindo Bem bonito Tem uns tons de verde Marrom aqui Esses verdes Mais Natureza Gente, aqui tem Terno de veludo Terno de veludo 5.400 Gente, eu não sei Em que hipótese Isso seria legal Como vocês podem ver Tem muita gente Aqui nessa Zara Então é difícil de eu gravar hoje Vamos ver outro 5.400 Eu não sei que ocasião Seria Pra se usar esse terno Mas tipo Só ele Daqui a pouco Não sei Gente Eu não dou chance Agora uma jaqueta assim Com elástico Tudo bem Mas blazer Não Jaqueta assim Sim Calças básicas De sarja Vamos ver quanto que tá Essas calças é bom, né Ter uma de cada Fica legal com camisa social 1.690 Ah, o look aqui do manequim É um look todo jeans E tem uma bermuda alongada Masculina Tipo uma bermuda Como se fosse Calça capri Assim Um estilo mais larguinha Dá uma olhada nos tricôs Isso aqui é uma coisa Meio Halloween, né Uma coisa meio sangrenta Me lembra meio Halloween Não sei porquê 1.990 Eu não gostei da cor Não gostei Mas olha essa jaqueta, gente Que linda Calça cargo também Nossa Tem muita bota Masculina aqui Dá uma olhada nesse estilo Vocês gostam? Meninos de bota 3.190 É Dá pra pegar também O tipo feminino, né Pelo amor de Deus Eu tenho vontade de usar Vários looks aqui Que tem nessa loja 490, gente Essa calça jeans Com textura Uma textura bem diferente Ela tem tipo Um repuxado Super diferente Aí vem uma camisa Igual a ela, ó Happy inside Better outside 2.190 Adorei Dá uma olhada Nesses tricôs De galinha Apollo 2.990 E depois tem muito Muito tie-dye Camisetas assim Camisas de tie-dye 1.990 Olha, gente Fio de marrom Com branco Gente, isso aqui é bem Bem, bem, bem Antigo Isso aqui me lembra muito Das malharias no sul Tem conjuntinho De moletom também Conjunto de moletom Masculino Moletom E a calça Vamos ver quanto Que tá os valores Aí vocês procuram a referência 1.990 Olha essa choquetona, gente Azul Ela vem com punho Mas o punho Tá por dentro Aí ela fica com aquela Manga maior, sabe De propósito A manga fica pra dentro Bizarro Aqui tem um outro Tricô por macho Ela é enorme Linda Adorei esse tom de azul, gente Eu até usaria Super linda Olha esse blazer Desconstruído Meninas Que loucura Vamos ver quanto tá 4.990 Olha isso Descosturado Gente, muito descosturado Super diferente Olha esse sobretudo 5.990 Um sobretudo super over size Que esse aqui é tamanho M E olha o tamanho dele Tipo, a ombreira dele É maior que a minha mão E esse é tamanho médio Super, super diferente E olha esse casaco aqui Que vem com uma pele Que dá pra tirar É um blazer de lã E aí ele vem com essa gola De pele removível Eu já vi isso muito no feminino Mas eu nunca tinha visto Aqui na Zara masculina Ui Caiu Pronto, começou Aqui ele tá 7.990 Ele é real Super pesado Gente, vocês viram que eu derrubei E eu avistei Agora uma bota super legal Vou mostrar pra vocês Olha essa bota Com a sola verde Que linda Gente, super diferente Super pesado Pelo amor de Deus 3.190 Nossa, ela é muito pesada Mas eu adorei Eu adorei Linda Temos umas bermudinhas jeans aqui Um short jeans Bem justinho Tem de vários tons Masculinos aqui Olha, eu adoro esse tom clarinho Lindo Botinha de camurço Assim, vocês gostam? Eu acho bonita Bonita É uma coisa meio outono, né? 3.190 Ela vem com a solinha já De borracha Eu gosto dessa sola também Olha o casaquinho de pele, amigos Tipo teddy bear Assim Que fofo Gente, muito fofo 4.490 Nossa, gente Gente, que lindo Super lindo Gente, eu acho um estilo Espero que tu tenha gostado desse vídeo E aí Usaria ou não a jaqueta de paetê? E a regata de paetê? Usaria ou não? Deixa o seu comentário Me conta E eu te vejo no próximo vídeo Muito obrigada pra quem chegou até aqui Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau